Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, 59 anos, fã de Pelé, fã do Santos. Eu desde pequeno já era torcedor do Santos. Meu pai era do Peixe, era santista, papai morou em Santos. Eu sou sócio lá do Santos Futebol Clube. A outra é porque eu sou da geração do Pelé. E a torcida grita em coro Pelé, Pelé, Pelé. A torcida pede Pelé. Carlos Drummond de Andrade dizia que fazer mil gols como Pelé fez não era difícil. Difícil era fazer um gol como Pelé. Atenção, foi para a bola, bateu mil, mil gols de Pelé. A minha geração é a geração do Pelé. Pelé ficou praticamente a sua vida inteira de atleta no Santos. Então, como eu sou da geração Pelé, isso também acabou reforçando aquela tendência de infância em razão do meu pai. Eu destacaria a capacidade do Santos de trazer para o futebol novos quadros. A meninada. Me lembro que uma vez eu conversei com o Pelé e perguntei para ele. Eu falei, e o nosso time, o Santos, que estava em uma fase difícil, em dois mil e pouquinho. Ele falou, agora o Santos vai ser campeão. Eu falei, por quê? O Pelé falou, não, porque acabou o dinheiro. Acabando o dinheiro, põe a meninada para jogar. E realmente, aí veio o Robinho. Robinho, o talento puro do futebol brasileiro, põe a rede. Enfim, essa capacidade da Vila Belmiro de trazer novos craques aí para o futebol. É campeão brasileiro no ano de 2004. Foi em São José do Rio Preto. Esse eu estava lá presente quando o Santos foi campeão. O campo de futebol, ele cria, o estádio, ele cria toda uma emulação. Aí a gente vê a reação do público, né? O pessoal já... Peixe! O pessoal já... Obrigado.